Oi galerinha tubers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo episódio de Clube 3 aqui lá do canal Tuber Gamer. Estamos aqui onde paramos da última vez. Aqui estamos na nossa festa na mansão Vonsombroso. Vou dar play aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui na festa. Lembrando que eu coloquei o nosso daemon para dar a festa, porque temos algumas cartas na manga. E vocês vão ver aqui. Vocês vão ver aqui, gente. Vocês vão ver. Vamos fazer o que? O que vamos fazer? Nossa, o que acontece aqui? Elas estão um pouquinho maus ainda. Eu queria que fosse a festa meio que de madrugada mesmo, porque a mansão... Dizem que a mansão Vonsombroso é assombrada, lógico. Aqui, por isso. Todo mundo pode curtir. Olha aqui o Didi. Ah, Didi, deixa a gente tocar um pouquinho. Vamos dançar, vai. Ah, ele foi comer. Comer aonde? Onde vocês pegaram isso? Que bonitinhos. Eles estavam com fome. Mas eles pegaram? Eu não vi. Olha, gente, que legal. Olha quanta gente. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se tem como a Ingrid convidar alguém para cá do clube dela. Não sei. Vamos ver. Vai que rola, né? Deixa eu ver. Aqui, Ingrid. Aqui, Ingrid. Será que você consegue convidar para a lote atual? Convidar para a lote atual. Cadê, cadê? Convidar para a lote atual. Tá. Dá para convidar, sim. A Emily também. Vamos ver como é o dela. Bom, ela... Cadê os modelinhos? Os modelinhos não, né? Os mauzinhos aqui. Não você, não. Vamos convidar aqui. Os mauzinhos são poucos, né, gente? Que mal. É, ó, todo mundo vindo aqui. Olha que legal, gente. Uma super, hiper, mega festa. E é lógico que você, né, meu filho? Vamos dançar aqui. A gente pode dançar. Vamos vir aqui. Dançar. Cadê, cadê, cadê? Exibir passos. Ela também vai vir aqui. Exibir passos. E vai vir aqui também. Não, ela não pode. Exibir passos. Não pode. Não sei por quê. Olha, gente, que legal. Olha que bonita a festa da área. Muita gente. Ela já é um baile, né? Olha aqui, gente. Legal, legal. Legal essa opção aí, de poder chamar todo mundo. Por que ela não veio? Olha lá, vem ela. Ai, 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 ai. Gente, eu vou fazer a interação romântica dela agora aqui também, tá? Vai paquerar. Sem ninguém saber, lógico. Sem a Emily saber. Olha lá, ele gostou. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ai, meu Deus. Cuidado com a Emily. É. A outra aqui veio atrapalhar você. Eu acho que ela tá a fim dele. É. Eu acho que você pode me bater um papo com o pessoal aqui, eu não sei. É, vai ver. Vem aqui. Vai. Ele é modelo, esse carinha aqui? Ele tem cara de modelo, gente. Dorei nos colocar no clube, né? Ah, não. Os curtidores. Vai fazer uma amizade ali. Faz uma apresentação amigável, porque eu quero deixar livre aqui também. Vou aumentar aqui a Emily que tá paqueradora. Ó. Tá, Emily. Vira até aqui, Emily. Pera aí. O que ela vai fazer? Empolgada? Ela tá empolgada. Cadê ela? Tá empolgada mesmo. Tá. Vem aqui. Olha, o negócio aqui tá feio já. Mais romântico. Cadê o paquerar? Paquerar. Meu, não quero mandar ela. Sai daí, filha. Sai daí, filha. Vai pra lá. Vai pra lá, porque às vezes a sua irmã paquerar. Caramba. Sai fora. Cadê? Ela vai paquerar. Ela vai paquerar. Ela vai paquerar. Vamos ver. Cadê? Vai paquerar ou não vai? Bater no papo? Não. Você não paquerou. A paquerou agora. Olha lá, ele gostou. Ele também é um safadão, gente. Ele é um safadão. Ele é. Bom, gente. Eu tô querendo... Andar com eles. Eu queria encontrar fantasmas aqui, na verdade. Né? Porque eu nunca encontrei, mas... É difícil aqui. Olha, que legal. O que que é isso aqui? Nebulina? Queria vir com eles aqui, ó. Pra ver se eles encontram fantasmas. O que vocês acham? Pedir para eles... A pior é que se eu colocar aqui, pra eles virem aqui, eles vão vir por ali e não vão entrar aqui. Então, eu vou pedir pra eles virem aqui, ó. Vire cá. Vire cá. Eu queria muito encontrar fantasmas. Dizem que se encontra bastante fantasmas aqui. Mas eu não sei. Vamos ver. Vamos lá. Até agora eu não encontrei nenhum fantasma aqui. Até nas outras línguas que eu fiz, eu não encontrei fantasmas ali. Que coisa, né? Que coisa, né? Primeira que foi, foi a Emily. A Emily tá empolgada, hein? Tá paqueradora. Então, gente. Eu acho que eu vou deixar a Ingrid mesmo com ele, devido... Né, gente? Vocês viram como que os dois estão, né? A Ingrid tá mais engajada com ele do que a nossa Emily. E a outra louca veio aqui. Eu mandei aquela menina vir. Eu não a conviduei. Olha que legal, gente. Olha, eles viram aqui. Aí. Olha que legal. Ele tá aqui também. Oi, gente. Ele gosta dela. Eu acho que ele gosta dela. Aí, gente. O que vocês acham? Eu vou colocar ele no próximo episódio pra ficar com a Ingrid, viu? Porque é a Ingrid que ele quer. E não tá querendo a Emily. Fantasma que eu não vi nenhum. Dizem que é assombrado. Eu não vi fantasma. Eles nem os receberam. Os nós recebemos aqui. Tudo bem. O pessoal quer curtir, ó. Festa, balada. Só quer saber de fantasma, não. Ele quer assistir, não? Olha que deletinho. Eu pedi pra ele vir aqui. Tocar. Balanço. Cadê ele? Vai lá logo, garoto. Vamos lá. Vamos ver. Opa, um dentro do outro agora. Ai, loucura. Aliás, que é uma DJ. É uma mulher, gente. Dá pra ver pela roupa. Aliás, que... Sai daí. Olha lá, é uma mulher. Tá grávida, filha. Ela tá grávida, parece. Sei lá como é que é o nome dela. Janete. É idosa. Senhora, se é idosa, você tem que sair de cargo, tá? Já tocando super hiper mega bem, mas tudo bem. Entediada, cadê ela? Você tá entediada? Obviamente, você vai estar entediada onde você tá. Ela agora sim vai assistir. Tá, vai lá assistir. Se bem que a festinha já está acabando aqui. Essa aqui... Por que ela tá entrado com o renegado? Tem uma cara de cocô. Ela é idosa? Jovem e adulta. Nossa, ela tem uma cara de cocô. Tá, ela tá vindo já. Ainda ganhamos gorjetas. Ah, que legal. Bom, gente, só que é o seguinte. Se eu... Ah, eu esqueci de pedir pra ele trazer também os amiguinhos deles, alguns, né? Se eu colocar o nosso Damon pra ficar com a nossa Ingrid. Porque ele tá se dando muito bem com a Emily. Assim, em relação ao amor, né? Então, eu vou pegar uma alguém pra Emily aí, né, gente? Então, é... Como eu vou fazer isso no próximo episódio? Já vou colocar ele pra ficar com a nossa Ingrid. Me envia aí na hashtag... Desculpa, gente. Me envia aí na hashtag... CanalTuberGamer, tá? Tudo junto. CanalTuberGamer. Sim, aí. Uma pessoa para o coração de nossa Emily. Que eu não quero abandoná-la. Mas a pessoa tem que ser uma carinha de rebelde, tá, gente? Porque ela é rebelde, né? Como vocês estão vendo, é de renegados. Então, precisa ser uma pessoa em rebelde. Nossa, estamos ganhando gorjetas. Isso é muito bom. Gorjetas, porque a festa aqui acabou. Então, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Clube dos Três aqui na nossa festa. Na mansão, um sombroso aqui, né, gente? Não encontramos nenhum fantasma mais, tudo bem? Não deixe de assistir o próximo episódio, porque o próximo episódio, com certeza, a nossa querida Ingrid vai começar a se relacionar com o nosso Damon. É, coisas do amor. Ele escolheu a para isso. Ele a escolheu. Olha aqui, para isso. Tá ok? E se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Se você gostou bastante, favorite, compartilhe o vídeo, tá, gente? Para darmos continuidade ao nosso canal. O nosso canal sempre ir crescendo e crescendo cada vez mais, tá ok? Não é inscrito? Também inscreva-se. Vou ficar muito, muito grata. Até o próximo vídeo do canal do Tuba Gaming. Um grande abraço e tchau, tchau. Um grande abraço e tchau.